Clube do Brega Segue a apagar Da saudade retirei o gosto amargo Destilei a cor de linda Pra fazer um tom azul Pra enfeitar teu céu Diamantes negros são teus olhos Eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Diamantes negros são teus olhos Eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Meu ser Meu ser Na verdade te pintei com as cores que trago na alma Meu amor Eu voei pelo espaço Anos luz só pra dizer Amo você Diamantes negros são teus olhos Eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Diamantes negros são teus olhos Eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Enigma 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 A magia do carinho Diamantes negros são teus olhos Eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Na verdade Na verdade te pintei com as cores que trago na alma Meu amor Eu voei pelo espaço Eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Diamantes negros são teus olhos E eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Meu ser Meu ser Meu ser Meu ser Meu ser Eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Eu só sempre a brilhar na parte Eu só me penso a brilhar no rosto stehen Eu só sempre a brilhar no rosto teu a iluminar Desde que você se foi, não consigo te esquecer Me deixando na saudade, não queria te perder Sem você junto a mim, a vida é tão ruim Volta aqui pro meu lado, vem viver o amor sem fim Foi você quem preferiu assim Eu não quero mais sofrer por ti Vem viver um sonho de amor, fugir da realidade Vem viver um sonho de amor, tô louca de ansiedade Vem viver um sonho de amor, fugir da realidade Vem viver um sonho de amor, tô louca de ansiedade Quero, eu quero, eu quero o seu amor 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 Eu tô na saudade, não queria te perder Sem você junto a mim, a vida é tão ruim Volta aqui pro meu lado, vem viver o amor sem fim Vem viver um sonho de amor, vem viver o amor, tô louca de ansiedade Vem viver um sonho de amor, fugir da realidade Vem viver um sonho de amor, tô louca de ansiedade Vem viver um sonho de amor, tô louca de ansiedade Quero, eu quero, eu quero o seu amor Quero o seu amor Quero, eu quero, eu 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 quero o seu amor Diz pra mim que já me esqueceu Faz de conta que ninguém sofreu Entenda, eu só quero seu amor Diz pra mim que o temporal passou Faz de conta que ninguém errou Prometo sempre te fazer feliz Voltar no tempo e encontrar a vida Num sorriso, emoções perdidas Sobrevivendo em velhas poesias Vencer o medo de encarar nossos defeitos Vamos voltar atrás e dizer nós dois erramos Pra que o amor possa sobreviver a tudo Deixa o sol brilhar por mais de um segundo Vou buscando a solidão Diz pra mim que já me esqueceu Faz de conta que ninguém sofreu Entenda, eu só quero seu amor Diz pra mim que o temporal passou Faz de conta que ninguém errou Prometo sempre te fazer feliz Donda, enigma Volta no tempo e encontrar a vida Num sorriso, emoções perdidas Sobrevivendo em velhas poesias Sobrevivendo em velhas poesias Vencer o medo de encarar nossos defeitos Vamos voltar atrás e dizer nós dois erramos Pra que o amor possa sobreviver a tudo Deixa o sol brilhar por mais de um segundo Vou buscando a solidão Diz pra mim que já me esqueceu Faz de conta que ninguém sofreu Entenda, eu só quero seu amor Entenda, eu só quero seu amor Diz pra mim que o temporal passou Faz de conta que ninguém errou Prometo sempre te fazer feliz Diz pra mim que já me esqueceu Faz de conta que ninguém sofreu Entenda, eu só quero seu amor Diz pra mim que o temporal passou Diz pra mim que o temporal passou Faz de conta que ninguém errou Prometo sempre te fazer feliz Diz pra mim que já me esqueceu Faz de conta que ninguém sofreu Entenda, eu só quero seu amor Mãe, estou contigo Esqueço até do mundo Tudo fica sem valor Fica sem valor Mistura envolvente Vem ficar comigo doce Sonho de amor Sonho de amor Estou contigo Esqueço até do mundo Tudo fica sem valor Fica sem valor Mistura envolvente Vem ficar comigo doce Sonho de amor Sonho de amor Eu não consigo imaginar A minha vida sem você Nem por um instante, baby Eu deixo de te querer Eu não consigo imaginar A minha vida sem você Nem por um instante, baby Eu deixo de te querer Você é o ar que eu preciso Pra sobreviver Adoro esse desejo de sempre Desejo a você Bem mais que ontem, hoje Eu te quero muito mais Você faz parte da minha vida Meu chão, meu céu, meu mar Contigo sempre eu quero estar E pra sempre, sempre te amar Contigo sempre eu quero estar E pra sempre, sempre te amar Sempre, sempre te amar Banda Enigma Eu não consigo imaginar A minha vida sem você Nem por um instante, baby Eu deixo de te querer Eu não consigo imaginar A minha vida sem você Nem por um instante, baby Eu deixo de te querer Você é o ar que eu preciso Pra sobreviver Adoro esse desejo de sempre Desejar você Bem mais que ontem, hoje Eu te quero muito mais Você faz parte da minha vida Meu chão, meu céu, meu mar Contigo sempre eu quero estar E pra sempre, sempre, sempre te amar Contigo sempre eu quero estar E pra sempre, sempre te amar Contigo sempre eu quero estar Contigo sempre eu quero estar Contigo sempre, sempre... Contigo sempre eu quero estar Contigo sempre eu quero estar Contigo sempre eu quero estar Foi você comigo quem agiu myung Agora vem dizer que eu sou culpado Capaz égua, você vai aprender A que se faz, a que se paga, você pode crer Capaz égua, você vai aprender A que se faz, a que se paga, você pode crer Capaz égua, você vai aprender A que se faz, a que se paga, você pode crer Capaz égua, você vai aprender A que se faz, a que se paga, você pode crer Sei que caí o nosso amor, mas não foi minha intenção Você que não me deu valor, eu não vou pedir perdão Sou consciente que errei, mas você bem mereceu Pois de você já me cansei, luz e vai a Deus Você vai aprender, a que se faz, a que se paga, você pode crer Tapa e tecla, você vai aprender, a que se faz, a que se paga, você pode crer Tapa e tecla, você vai aprender, a que se faz, a que se paga, você pode crer Tapa e tecla, você vai aprender, a que se faz, a que se paga, você pode crer Banda, Enigma, a magia do Calypso Sei que trari o nosso amor, mas não foi minha intenção Você que não me deu valor, eu não vou pedir perdão Sou consciente que errei, mas você me mereceu Pois de você já me conchei, muito pai é meu Já vai negar, você vai aprender, a que se faz, a que se paga, você pode crer Já vai negar, você vai aprender, a que se faz, a que se paga, você pode crer Pode crer Já vai negar, você vai aprender, a que se faz, a que se paga, você pode crer Já vai negar, você vai aprender, a que se faz, a que se paga, você pode crer Música Ele nunca te amou, apenas te machucou Só quis brincar com você, agora tem de esquecer essa paixão Venha viver um novo sonho, um novo momento comigo Meu amor, pois eu não quero mais ser apenas amigo Eu quero te amar, te fazer feliz Eu não quero mais te ver sofrer assim Eu não quero mais te ver sofrer assim Música Dentro de mim nasceu, um sentimento que eu não pude controlar Eu não quero mais te ver sofrer assim Eu não quero mais te ver sofrer assim Venha viver um novo sonho, um novo momento comigo Venha viver um novo sonho, um novo momento comigo Meu amor, pois eu não quero mais ser apenas amigo Eu quero te amar, te fazer feliz Eu não quero mais te ver sofrer assim Eu quero te amar, te fazer feliz Eu não quero mais te ver sofrer assim Eu não quero mais te ver sofrer assim Eu não quero mais te ver sofrer assim Na, ra, ra, na, na Pra você me ter amor Pra você me ter amor Tem que ser por dinheiro Pra você me conquistar Tem que me pagar Pra você me ter amor Tem que ser por dinheiro Pra você me conquistar Tem que me pagar A princípio eu sou fácil assim, meu bem Pra você me conseguir Tem que gastar o que tem A princípio eu sou fácil assim, meu bem Pra você me conseguir Tem que gastar o que tem Um dia você me teve amor Mas errou e me perdeu Comigo você brincou Agora quem não quer sou eu Pra você me ter amor Pra você me ter amor Tem que ser por dinheiro Pra você me conquistar Tem que me pagar Pra você me ter amor Tem que ser por dinheiro Pra você me conquistar Tem que me conquistar Tem que me pagar A princípio eu sou fácil assim, meu bem Pra você me ganhar Pra você me conseguir Tem que gastar o que tem A princípio eu sou fácil assim, meu bem Pra você me conseguir Tem que gastar o que tem Um dia você me perder amor Mas errou e me perdeu Comigo você brincou Agora quem não quer sou eu Pra você me ter amor Tem que ser por dinheiro Pra você me conquistar Tem que me pagar Pra você me ter amor Tem que ser por dinheiro Pra você me conquistar Tem que me pagar Pra você me ter amor Tem que ser por dinheiro Pra você me conquistar Tem que me pagar Pra você me conquistar Pra você me conquistar Tem que ser por dinheiro Pra você me conquistar Tem que me pagar Eu logo senti no teu olhar Toda vontade de querer Meu bem, eu largo tudo Só pra ter você Morrendo os lábios Fica a me olhar Tenho logo vontade de falar Estou morrendo de desejo Quero te fazer sonhar Um pouco de tudo Te fazer provar Teu corpo me envolver Viajando o tempo todo No teu prazer No teu prazer Eu logo de tudo Te fazer provar No teu corpo me envolver Viajando o tempo todo No teu prazer Eu quero mais É te abraçar Eu quero mais É te beijar Estou desejando O teu prazer Eu quero mais É te abraçar Eu quero mais É te beijar Estou desejando O teu prazer Oh, 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 oh Banda, enigma A magia Tu quer isso Eu logo senti no teu olhar Toda vontade de querer Meu bem, eu largo tudo Só pra ter você Morrendo os lábios Fica a me olhar Tenho logo vontade de falar Estou morrendo de desejo Quero te fazer sonhar Um pouco de tudo Te fazer provar Teu corpo me envolver Viajando o tempo todo No teu prazer Um pouco de tudo Te fazer provar Teu corpo me envolver Viajando o tempo todo No teu prazer Eu quero mais Eu quero mais É te abraçar Eu quero mais É te beijar Estou desejando O teu prazer Eu quero mais É te abraçar Eu quero mais É te beijar Estou desejando O teu prazer Eu quero mais Eu quero mais É te abraçar Eu quero mais É te beijar Estou desejando O teu prazer Eu quero mais É te abraçar Eu quero mais É te beijar Estou desejando O teu prazer Eu quero mais Eu quero mais O teu prazer Eu quero mais Eu quero mais Misterioso é teu olhar Cheio de desejos E desvendar teu coração Dá medo Não sei se é amor Ou é paixão Se é real ou ilusão Esse nosso amor Tão avassalador Entre eu e você Não sei se sou a caça ou caçador Se seduzido ou sedutor Enigma do amor Enigma do amor Eu e você Tentamos os desejos esconder Mas prisioneiros do prazer Cada vez mais nos envolvemos Sem saber Na loucura de um beijo na boca Numa noite escura, louco, louca Eu e você Enigma do amor Enigma do amor Enigma do amor Enigma, a magia do calice Não sei se sou a caça ou caçador Se seduzido ou sedutor Enigma do amor Enigma do amor Enigma do amor Enigma do amor Eu e você Tentamos os desejos esconder Mas prisioneiros do prazer Cada vez mais nos envolvemos Sem saber Na loucura de um beijo na boca Numa noite escura, louco, louca Eu e você Enigma do amor Enigma do amor Gosto de te ver assim Sempre sorrindo Teu gentil no meio Me faz um carinho Me protege com teu olhar Sem mistérios e segredos Vem aqui e me dá um beijo Coração acelerado Te pega e te engego Que só você sabe se entregar Tem tantas coisas entre a gente Que não precisa nem falar O mistério tá no ar É o nosso enigma de amor Que ninguém tem como desvendar Enigma de amor O céu é minha estrela Minha lua Minha lua Oh lua Teu brilho veio me iluminar O céu é minha estrela Minha lua Oh lua Oh lua Oh lua Enigma de amar Manda enigma Manda enigma A magia do caliço Manda enigma Gosto de te ver assim Sempre sorrindo Teu gentil no meio Me faz um carinho Me protege com teu olhar Sem mistérios e segredos Vem aqui e me dá um beijo Coração acelerado Te pega e te engego Que só você sabe se entregar Tem tantas coisas entre a gente Que não precisa nem falar O mistério tá no ar É o nosso enigma de amor Que ninguém tem como desvendar Enigma de amar O céu é minha estrela Minha lua Oh lua Teu brilho veio me iluminar O céu é minha estrela Minha lua Oh lua Enigma de amar 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 Oh lua Oh lua Oh lua Enigma de amar Para nunca mais sonhar Para nunca mais sonhar Para nunca mais sonhar Eu não sei qual a razão Qual a razão Sem querer No coração Qual a razão Foi forte se apaixonar Oh lua Enigma de amar Enigma de amar Oh lua Enigma de amar Oh lua Oh lua Enigma de amar 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 Enigma de amar Oh lua Enigma de amar Oh lua Enigma de amar Eu te quero muito mais Não me deixe ó baby Eu te quero muito mais A vida era tão simples Antes de te conhecer Você é minha alegria E eu não quero te perder Tudo é tão simples, fui aprendendo a te amar Agora aparece o sonho e eu não quero acordar Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Não me deixe, oh baby, eu te quero muito mais Você já não pode mais fugir de mim Esteja onde estiver, vou te reencontrar No meu pensamento você sempre está Sei que a saudade vai te procurar Diz que ainda me ama pelo nosso amor Dias, noites frias você me deixou Volta, vem correndo, veja como estou Sei que te preciso pelo teu calor Carente de amor, achei cobertor pra me aquecer Meu bem, você voltou, coração se acalmou Não vou mais te perder Carente de amor, achei cobertor pra me aquecer Meu bem, você voltou, coração se acalmou Não vou mais te perder Banda Enigma Você já não pode mais fugir de mim Esteja onde estiver, vou te encontrar No meu pensamento você sempre está Sei que a saudade vai te procurar Diz que ainda me ama pelo nosso amor Dias, noites frias você me deixou Volta, vem correndo, veja como estou Sei que te preciso pelo teu calor Carente de amor, achei cobertor pra me aquecer Meu bem, você voltou, coração se acalmou Não vou mais te perder Carente de amor, achei cobertor pra me aquecer Meu bem, você voltou, coração se acalmou Não vou mais te perder Carente de amor, achei cobertor pra me aquecer Meu bem, você voltou, coração se acalmou Não vou mais te perder Carente de amor, achei cobertor Você não foi capaz De entender que tudo que eu fiz foi por amor E eu te dei meus sonhos, minha vida Mas de nada adiantou Você nem percebeu Eu arranquei de mim a minha alma pra te dar A chance de você me conhecer Por o tempo inteiro, meu amor E senti que minha vida ia morrendo lentamente A cada vez que você vinha me dizer Infelizmente, amor Não sinto mais amor Por você É claro que em mim também algo mudou Uma nova luz, um verdadeiro amor Brilhou em mim Enfim Agora já não vivo mais na solidão Me liguei das garras do meu coração Que a dor deixou quando você partiu Mas pensando bem foi bem melhor assim Hoje sou feliz Com esse amor em mim Em mim E senti que minha vida ia morrendo lentamente A cada vez que você vinha me dizer Infelizmente, amor Infelizmente, amor Não sinto mais amor Por você E é claro que em mim também algo mudou Uma nova luz, um verdadeiro amor Brilhou em mim Brilhou em mim Brilhou em mim Enfim Agora já não vivo mais na solidão Me livrei das garras do meu coração Que a dor deixou quando você partiu Brilhou em mim Mas pensando bem foi bem melhor assim Hoje sou feliz Com esse amor em mim Em mim Agora já não vivo mais na solidão Me livrei das garras do meu coração Que a dor deixou quando você partiu Mas pensando bem foi bem melhor assim Hoje sou feliz com esse amor em mim Em mim A chuva cai lá fora E eu aqui pensando em você Me lembro do seu rosto a toda hora Eu tento e não consigo te esquecer O prazer de estar contigo eu quero ter Parece coisa do destino que posso fazer Não consigo te esquecer E joga, 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 vem, vamos embora Vem ficar comigo, a hora é agora Já deixei tudo pra trás só pra viver a vida com você Com você Me joga, 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 vem, vamos embora Vem ficar comigo, a hora é agora Já deixei tudo pra trás só pra viver a vida com você Com você Com você Com você Com você Quando enigma E lembrar de quando a gente se conheceu Sob a luz da lua Foi tão bonito quando você me deu aquele beijo na rua E lembrar de quando a gente se conheceu E lembrar de quando a gente se conheceu Sob a luz da lua Foi tão bonito quando você me deu aquele beijo na rua E lembrar de quando a gente se conheceu 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 Já deixei tudo pra trás, só pra viver a vida com você Com você E joga, 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 vem, vamos embora Te peço, escute a minha voz, por um segundo me faça um favor Hoje eu só quero falar de amor Do sentimento que explode em meu peito Eu não sei por onde começar, estou tremendo mas quero tentar Como uma rosa quer desabrochar Eu quero tanto contar meus segredos Tantos sonhos eu guardei E não cansei de acreditar Que você seria todo meu E esse seu jeito de amar Não dividiria com mais ninguém Tanto tempo esperei Pra falar do meu amor O quanto desejo te fazer feliz O quanto quero te beijar E envelhecer ao teu lado Me entregar E sonhar em teus braços Te amar Ser feliz Ao teu lado Me entregar E sonhar Em teus braços Te amar Ser feliz Ao teu lado Banda e amanhã Tantos sonhos eu guardei E não cansei de acreditar E você seria todo meu E você seria todo meu E esse seu jeito de amar Não dividiria com mais ninguém 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 E você seria todo meu 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 Música O meu olhar quando encontrou o seu Fez meu coração palpitar de emoção As minhas mãos querendo te tocar Suavam no frio e eu querendo falar Com a voz tão tremula sobre esse amor Que chegou em mim e me dominou Eu quero entregar minha vida a você Sempre te amar, nunca te perder Seu amor é meu, meu amor é seu Nada vai mudar o que o destino escreveu Seu amor é meu, meu amor é seu Cada cara que eu nasci para ser sua E você é meu Banda, enigma O meu olhar quando encontrou o seu Fez meu coração palpitar de emoção As minhas mãos querendo te tocar Suavam no frio e eu querendo falar Com a voz tão tremula sobre esse amor Que chegou em mim, que me dominou Eu quero entregar minha vida a você Sempre te amar, nunca te perder Seu amor é meu, meu amor é seu Nada vai mudar o que o destino escreveu Seu amor é meu, meu amor é seu Nada vai mudar o que o destino escreveu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, meu amor é seu Nada vai mudar o que o destino escreveu Seu amor é meu, meu amor é seu Nada vai mudar o que o destino escreveu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, meu amor é seu Nada vai mudar o que o destino escreveu Ai que beijo quente, ai que beijo doce E me dá prazer Eu fico suado em mim colado Vai se enlouquecer Ai que beijo quente, ai que beijo doce Que me dá prazer Eu fico suado em mim colado Vai se enlouquecer Quanto mais te amo, mais te desejo Não posso parar Paixão atrevida Toda vida eu vou te amar Será amor Tatuado em meu peito Será paixão Que enlouquece minha calma O teu sabor Tá em mim não tem mais jeito Faz a emoção Estremecer minha alma Ai que beijo quente, ai que beijo doce Que me dá prazer Eu fico suado em mim colado Vai se enlouquecer Quanto mais te amo, mais te desejo Não posso parar Paixão atrevida Por toda vida Eu vou te amar Ai que beijo quente, ai que beijo doce Que me dá prazer Eu fico suado em mim colado Vai se enlouquecer Quanto mais te amo, mais te desejo Não posso parar Paixão atrevida Por toda vida Eu vou te amar Banda Enigma Não é anis Pagulho ou chocolate Já não sei dizer Que sabor tem o teu beijo Mas quero bis E bem mais forte Bate o meu coração Toda vez que eu te vejo Ai que beijo quente, ai que beijo doce Que me dá prazer Eu fico suado em mim colado Vai se enlouquecer Quanto mais te amo, mais te desejo Não posso parar Paixão atrevida Por toda vida Eu vou te amar Ai que beijo quente, ai que beijo doce Que me dá prazer Eu fico suado em mim colado Vai se enlouquecer Quanto mais te amo, mais te desejo Não posso parar Paixão atrevida Por toda vida Eu vou te amar Ai que beijo quente, ai que beijo doce Que me dá prazer Oh menina linda, quero te amar Ai que beijo quente, ai que beijo doce Que me dá prazer Oh menina linda, quero te amar